O hábito de fumar já estava presente nos nativos aqui da América mais de 6 mil anos atrás. Esse hábito se converteu no século XIX em uma das indústrias mais ricas e poderosas da história. E embora na década de 50 tenham surgido pesquisas que tenham evidenciado o caráter nocivo para a saúde que o cigarro possui, esse ainda é um dos hábitos mais populares e recorrentes da nossa atualidade. Não é à toa que uma das maiores polêmicas que saiu nesse Big Brother 2021 é a quantidade de cigarros que o ator Fiuk fuma por dia para se aliviar em momentos de tensão. Em um dos seriados mais populares da atualidade, que é os Peek Blinders, o personagem fictício Thomas Shelby fumou cerca de 3 mil cigarros até o final da segunda temporada. Embora o ator que interprete o personagem Thomas Shelby, que é o Cillian Murphy, tenha afirmado que os cigarros que ele fumasse eram falsos e possuíam ervas, e não nicotina ou tabaco, muitas pessoas dizem que quando um ator famoso, interpreta um personagem querido pelas pessoas, fuma muito no seriado, isso muitas vezes acaba incentivando a juventude que assiste a esse seriado a fumar, por achar que é uma coisa interessante, descolada, ou então, como acontecia nos filmes hollywoodianos do século XX, uma coisa glamourosa, chique, ou que ia deixar essas pessoas esteticamente mais estilosas. Bem galera, nessa videoaula de história, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a origem histórica do hábito de fumar, como ele se converteu em uma das indústrias mais populares do século XIX e do século XX, e também tocar num assunto delicado, que é os malefícios que o cigarro traz para a saúde, não só de quem fuma, mas também de quem convive com fumantes. Então vamos lá, mas antes de começarmos, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal, e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui, porque semanalmente eu lanço vídeo-aulas de história, sociologia, filosofia e economia. Sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, o tabaco, ou nicotina tabacum, já era cultivado pelos nativos da América pré-colombiana, ou seja, pelos nativos da América antes da chegada dos europeus, há muito tempo, pessoal. Essa planta já era cultivada aqui há mais de 6 mil anos atrás. Inclusive, essa planta, que é o tabaco, se tornou uma planta de caráter sagrado para os nativos da América pré-colombiana, ou seja, os nativos que viviam na América do Sul, América Central e América do Norte, antes da chegada dos europeus. Para vocês terem uma ideia, em pleno século X, enquanto a Europa estava na Idade Média, enquanto lá se desenvolveu o feudalismo, Enquanto isso, nesse século X, aqui na América, um vaso de cerâmica maia do século X já mostrava em desenhos um charuto feito de folhas amarradas com um barbante, que eram fumados pelos nativos. A lendária sociedade dos aztecas, por exemplo, que viveu na Península do Yucatán, no México Central, já fumavam o tabaco em pedaços de junco oco ou em tubos de cana. Outros nativos do México, da América Central, de partes da América do Sul, por exemplo, utilizavam amplamente de cascas de milho ou outros vegetais secos para envolver o fumo, e assim poderem fumar ele. Os primeiros europeus a chegarem aqui na América, mais especificamente na região das Antilhas, com o grupo de Colombo, descobriram essa atividade peculiar dos povos indígenas de fumar o tabaco e gostaram dele. Por exemplo, o espanhol Rodrigo Xerxes levou muitas das folhas de tabaco para a Europa que se popularizaram muito a partir do século XIX, e a partir disso vão dar origem aos primeiros tipos de charuto, que eram que foram amplamente vendidos na Europa. O charuto se tornou uma coisa muito popular da Europa e muito apreciada, principalmente pelas classes mais altas da sociedade europeia. Os primeiros charutos feitos na Europa do século XVI se converteram em um tipo de prática própria das pessoas ricas. Por serem muito caros, só fumavam os charutos quem tinha grana, quem tinha muito dinheiro e tinha condições de comprar ele. Por exemplo, os trabalhadores pobres da região de Sevilha, que corresponde à atual Espanha, que não tinham dinheiro para comprar o charuto, catavam no chão os restinhos de charuto utilizados pelos ricos, enrolavam em folhas de papel e improvisaram aquilo que seriam os modernos cigarros. Ou seja, os primeiros cigarros foram uma invenção dos pobres para utilizarem os restos de charutos deixados pelas pessoas ricas para também poderem fumar. Contudo, até o século XIX, cigarros e charutos ainda eram utilizados pela minoria das pessoas. A ampla maioria das pessoas ainda costumavam mascar as folhas de cigarros, ao invés de, por exemplo, comprarem charutos ou de juntarem os restos de charutos que estavam no chão para fazerem cigarros. O ato de fumar cigarro só se popularizou no século XIX, com o advento da industrialização. No século XIX, James Bonsack criou a máquina de enrolar cigarros. A partir daí, a produção de cigarros ganhou uma escala industrial, não é mesmo? Gigantescas quantidades de cigarros eram produzidas em escala industrial e se popularizaram muito no final do século XIX e no início do século XX, e foi difundido para praticamente todas as regiões do mundo. O hábito de fumar se tornou muito comum. Algumas pesquisas apontavam, por exemplo, se eu não me engano, que, por exemplo, algo em torno de 40, 50% dos homens da Europa fumavam durante o século XX. Inclusive, o hábito de fumar não tinha restrições legais. As pessoas fumavam em locais públicos, dentro de locais fechados. A indústria do cigarro, que se concatenou com a indústria cinematográfica, fez com que o hábito de fumar cigarro se popularizasse, por exemplo, para as telas do cinema. Isso se tornou muito comum a gente ver em filmes, novelas hollywoodianas, atores famosos fumando cigarros. Isso não foi apenas no início do século XX. Em meados do século XX isso continua acontecendo. Por exemplo, na grande maioria dos filmes amplamente conhecidos da franquia 007, ali o personagem James Bond aparece fumando muitas vezes. Acho que teve apenas um dos filmes da franquia 007 com o ator James Bond, que o personagem James Bond não apareceu fumando. Daniel Craig, que era um dos atores que interpretava o James Bond, mesmo quando ele fazia outros filmes em que ele não era o personagem James Bond, ele aparecia fumando. Muitas vezes, inclusive, o cinema dava um caráter sexual ao cigarro, né? Ou seja, o cigarro ganhava uma conotação sexual, dava um ar sexual a alguns contextos do filme. Essa sexualização do cigarro, essa sexualização do cigarro foi um dos apelos que fez com que o cigarro fosse muito consumido. Sem falar que essa constante aparição em filmes e novelas fazia com que o cigarro desse um ar de glamour para as pessoas que apareciam fumando, um ar de estilo. Não é à toa que muitos galãs de cinemas de Hollywood durante todo o século XX apareciam fumando cigarros. Não só no século XX, né? No seriado Pink Blar do século XXI, o protagonista, que é o personagem fictício Thomas Shelby, aparece fumando o tempo inteirinho. Inclusive, o cigarro ajuda a compor o estilo do personagem Thomas Shelby, que influencia muitos adolescentes atualmente. Esse caráter estiloso do cigarro, esse caráter estético do cigarro, por um lado, ele esconde os terríveis riscos para a saúde que o cigarro traz para a vida das pessoas que fumam e das pessoas que convivem com quem fuma amplamente, como acontece, por exemplo, com o personagem Fiuk no Big Brother, que está o tempo inteiro fumando. Embora, muitas vezes, a gente possa entender que ele é uma pessoa que recorre ao cigarro, principalmente em momentos de tensão, né? Por exemplo, o do Fiuk sabe que ele vai cair no paredão, ou quando ele ganha um monstro, ele é submetido a uma situação de estresse. E o cigarro tem sim, isso já foi mostrado, uma capacidade de aliviar esse estresse que a pessoa tem em alguns momentos. Infelizmente, esse benefício do cigarro é muito pequeno em comparação a todos os malefícios que ele traz. Como as pesquisas que eu vou mostrar daqui a pouco mostram, são muito maiores do que esse benefício que ele traz. Um monte de pesquisas, em meados da década de 50, começaram a provar a propensão que os fumantes tinham para adquirir câncer de pulmão. Não apenas os fumantes, mas também aqueles que não fumam, mas também que convivem com os fumantes. Eu acho que isso que é o que chamam de os fumantes passivos, eu não me lembro agora. Mas as pessoas que fumam e que convivem com fumantes, inclusive quem não fuma, mas convive com fumantes, também tem uma chance muito maior de adquirir o câncer de pulmão. Se eu não me engano, as chances de quem não fuma, mas que convive com fumantes, adquirir o câncer de pulmão, é três vezes maior do que a dos próprios fumantes, pessoal. Não apenas a questão do câncer de pulmão, mas o cigarro também vai deteriorando os seus dentes, não é mesmo? Não é à toa que lá para a década de 50, começaram a explodir campanhas midiáticas para tentar contrabalancear essa imensa propaganda que os filmes traziam para os cigarros. Começaram a surgir campanhas públicas que tentavam difundir os malefícios do cigarro, começaram a acontecer campanhas para diminuir a quantidade de propagandas para cigarro, que acontecia não só nos horários novos da televisão, mas nos filmes. Na década de 70, os governos de algumas regiões do mundo, por exemplo, dos Estados Unidos, começaram a ortogar leis que proibiam que as pessoas fumassem em locais públicos ou dentro de locais fechados, onde a fumaça do cigarro poderia afetar muitas outras pessoas que estavam ali dentro e não teriam como escapar de respirar isso. Apesar da gente costumeiramente dizer que no nosso século a televisão veio diminuindo muito a aparição de pessoas que fumavam e das propagandas de cigarros, um estudo que foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo americano divulgou que, entre 2010 e 2016, a representação de pessoas fumando cresceu 72% nos filmes de maior bilheteria produzidos nos Estados Unidos. As causas para esse crescimento não são exploradas nas pesquisas, mas a gente tem uma noção de que existe uma concatenação entre a indústria cinematográfica e uma das indústrias mais ricas da atualidade, que é a indústria dos cigarros. Enfim, galera, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu via muita gente falando sobre os hábitos do Fiuk no Big Brother, do personagem fictício Thomas Shelby, uns Pink Bliders, e é uma coisa que eu tinha mais ou menos uma noção por ser um professor de história. Outra coisa também é que a gente sabe que o hábito de começar a fumar é muito fácil se comparado ao hábito de parar de fumar. Ninguém precisa consultar uma pesquisa científica para saber que o hábito de fumar é muito simples. Você pode começar a fumar numa festa, para parecer mais estiloso para os seus amigos. Essa facilidade é muito diferente da dura luta que as pessoas que tentam parar de fumar enfrentam no dia a dia. A gente sabe o que leva à depressão, à crise de abstinência, e mesmo a gente sabendo que os cigarros causam malefícios muito maiores do que o suposto benefício que ele traz para a pessoa, esse hábito ainda é muito popular. A indústria dos cigarros ainda é uma das maiores do mundo, e eu não prevejo ela desaparecendo tão simples. E a ampla divulgação de pessoas fumando em meios cinematográficos ajuda a popularizar algo que é sabidamente mal para a saúde das pessoas. Então eu achei que seria útil fazer esse vídeo, pelo menos como uma pequena contribuição às pessoas que tentam parar de fumar, tentam se conscientizar dos males de se fumar, ou dos males que as pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes, também podem sofrer para a sua saúde, infelizmente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like para ajudar o meu canal a crescer e alcançar mais pessoas. Todos os vídeos que eu faço aqui demandam um trabalho grande de pesquisa, roteirização, produção e edição dos vídeos. Sem falar que tudo que eu falo aqui no canal é amplamente corroborado pelo trabalho dos historiadores e dos pesquisadores que são especialistas nos assuntos que eles discutem. Isso garante com que o meu canal possa trazer sempre uma discussão qualificada e de qualidade aqui para o YouTube. Em um momento em que o YouTube pipoca de canais de história que não tem compromisso nenhum com a teoria, a metodologia da história ou com os métodos científicos empregados pelos pesquisadores da academia. Se você gosta de receber conteúdos de história, filosofia e economia, não deixe de se inscrever no canal. Agradeço muito por você que assistiu até aqui. Até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!